Seu nome é Renato? Renato, ok. Olha quem tá aqui em Porto Ferreira, Dudu Camargo, visitando aqui a Lala Bela, as lojas em Porto Ferreira. Já conhecia a cidade, Dudu? Não conhecia a cidade, vim por recomendação e tenho certeza que em breve irei voltar, porque tem muita opção. Pessoal que quiser decorar a casa, deixar a casa mais bonita, deixar a casa decorada, decoração luxuosa, decoração que vai chamar atenção, que vai deixar a tua casa muito mais linda do que ela é. Então você compensa, eu por exemplo, saí de São Paulo, capital, sei de gente que vem de Goiânia, vem de outros estados do Brasil, só pra fazer compras aqui em Porto Ferreira. Eu pelo menos precisei de dois dias pra fazer algumas compras. E tenho certeza que irei voltar, porque a cidade é sensacional. E uma loja como a Lala Bela é espetacular, tô aqui com o Renato na loja, venha você também conhecer em Porto Ferreira, Lala Bela. É a recomendação que eu faço a você. E quanto você tá ganhando pra fazer a propaganda da Lala Bela e de Porto Ferreira? Não, eu tô ganhando porque eu tô indicando qualidade pro telespectador desse vídeo. Então, você vem pra cá e outra coisa, quero mandar um abraço. O Renato vai sempre lá no SBT, encontra o Roque lá. Roque, um abraço pra você aqui através do Renato, hein? Um beijão, Roque, e todos os amigos aí do SBT. E volte lá. Eu vou voltar. Ele vai lá e eu sempre venho aqui. Aí tá tudo feito. Quero trabalhar lá, viu? Tem um lugar pra ir lá? Você tem uma voz diferente, pode ser a locução, né? Boa! A locução lá dos nossos jornais, dos programas e tal. Roque, a rua, emprego pra ele. Roque, tô precisando. Vou dar o currículo pra você levar, viu, por exemplo? Exatamente. Entrega pro Silvio. E você tava passando aqui, né? O pessoal falou, ó, o filho do Silvio Santos. Mas o pessoal acha mesmo. Eu tô pra perguntar pro Ratinho, pedir pro Ratinho, pra ele fazer o DNA do programa dele, pra saber se eu sou filho do Silvio ou não. Porque tem gente que fala, você é do Camargo. Então esse Camargo veio da Hebe. Mas quem é o pai? Silvio Santos. É Hebe e Silvio Santos. É resultado. É resultado. Sou irmão do Portioli. Irmão do Portioli. E você sabe que a gente sempre levava presentes lá pra Hebe Camargo, aqui de Porto Ferreira. Ela tinha uma casa muito bonita que dava pra decorar ainda mais. E ela gostava de decoração. Quem gosta de decoração tem que vir a Porto Ferreira, ver as lojas aqui, enfim, ver os produtos. São muito variados, enfim, qualidade excelente. E tem uns barzinhos também, viu, pra você conhecer. Não, eu fui num restaurante também, gostei pra caramba. Ah, é? Que legal. Espetacular. Gostei muito de Porto Ferreira. Se você não conhece, vem conhecer, vai se surpreender que nem eu. Legal. Você tá de feiras, Dudu? Não, tô de feiras não. Mas aproveitei porque final de semana eu não faço jornal, só de segunda a sexta. Então aproveitei depois, na sexta-feira, vindo pra cá. E tô até hoje, que é sábado. Aí hoje eu vou embora. Legal. Boa viagem, volte sempre. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço pra vocês. Até mais. Sucesso, Renato. Valeu, obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.